A Security está aqui novamente, um aplicativo completão que possui antivírus, limpeza de lixo, aceleração de jogos que você possa ter no seu celular, resfriador da CPU do seu celular, sabe, você tá com seu celular quente, tá com febre, ele te ajuda, ele é o remédio. E o que todos nós amamos, que é o famoso app lock, aquele lock lá que você dá naquele aplicativo que você não quer que ninguém dê uma xeretada, a Security é um aplicativo feito para você. Se você soubesse o tanto de gente que joga Free Fire e baixou esse Air Security e não teve mais problema lá com os bugs que tem, eu tô falando, eu tô falando, é constaticamente, certificamente comprovado. Eu não mito não, meu filho, você tem card, eu tenho card queimito, meu bigode não tem segredos, meu bigode só tem brilho. O link para a Security está aí na descrição e vamos lá. Se vocês gostarem do aplicativo, não esqueçam de colocar lá 5 estrelinhas e falar Foi o Ed Bigordon que me recomendou esse aplicativo maravilhoso. É muito maneiro ser relativamente conhecido e também pago por algo que você gosta de fazer. Nunca em meus sonhos, o Michel de 9 anos acharia possível que pessoas me conhecessem pelos desenhos que faço e as histórias que conto através deles. Lembra disso sempre, Michel do futuro. Oi, oi, flores. Eu sou a Amy e esse tweet parece ser só mais um tweet que você pode ver passando pela sua timeline, uma coisa boba. Mas pra mim não foi. Eu quero começar esse vídeo dizendo Obrigado, Vida Animada. Obrigado, Dinossauro. Obrigado, Drawmask. Obrigado, AnimaLima. Obrigado, Gato Galáctico. Obrigada, UvaRabiscos. Obrigada, Nerd. Obrigada, Saico. Obrigada, Zaito. Obrigada, Uni. Obrigada, Dino de Ferro. Obrigada, Rabiscos. Obrigada, Mendoim. E obrigada a todos os animadores que fazem parte da minha vida e que também estão aí pelas redes sociais da vida. Eu, como uma animadora levemente cansada, quando vejo vocês felizes com o trabalho de vocês, quando vejo vocês inspirados, eu me inspiro também. Quando esse tweet passou pela minha timeline, eu tava num momento muito mal. Eu tava olhando pro meu próprio trabalho, suspirando de decepção e tava tipo, Caramba, o que eu faço tá mesmo valendo a pena? Eu tô realmente fazendo a coisa certa? De uma forma muito pura e genuína, foi como se alguém aparecesse na minha frente e dissesse Tenho orgulho do que você faz, porque é muito legal e você deu seu melhor pra chegar até aqui. Não importa se você recebe menos visualizações do que antes ou se você não é mais tão vista quanto antes. Então, eu só queria dizer obrigada. Vocês podem até pensar que não fazem diferença na vida de alguém. Muito mais pra mim, uma pessoa que é tão sumida, uma pessoa que nunca fala nada. Mas pode apostar, vocês são incríveis. Animadores, que sempre dão o seu melhor pra dar coisas cada vez mais legais, conteúdos cada vez mais incríveis. E mesmo que quando não são reconhecidos, conseguem ficar felizes só de ver as pessoas que realmente gostam e apoiam o seu trabalho felizes. E é isso que importa no final. Obrigada, de todo o coração.